O Enamorado da Lua, de Henrique de Resende, debruçado num tanque, viu a lua bailar na água noturna, por entre musgos e algas. Era a própria beleza a refletir-se no espelho d'água, parecia mulher ou antes parecia a mãe d'água. E namorou-se dela, ao canto da sereia que bailava e cantava, a esse gorjeio de ave de tão estranha e sonorosa música, baixou ao fundo. E quando a tona veio, apenas trouxe recoberto o corpo de algas e de musgos. Pois que inatingível é a beleza, e viu na sua insensatez ainda sonâmbulo, que, em volta em fino e transparente véu, bailava a lua indiferente e lânguida, na porcelana côncava do céu. www.poeteiro.com